Em uma operação sem precedentes, drones ucranianos do modelo Bayraktar TB2, lançados a partir de uma base não divulgada, realizaram um ataque coordenado à flotilha russa no porto de Kaspisky, na região do Dagestão. Moradores locais capturaram imagens dos drones sobrevoando a área antes de atingirem seus alvos. O ataque, conduzido pela inteligência de defesa do Ministério da Defesa da Ucrânia, resultou em danos significativos aos navios de mísseis Tatarstã e Dagestã, além de possíveis avarias em corvetas menores da classe Buyan-M. O especialista militar e major aposentado das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksii Hetman, comentou sobre as implicações deste ataque. Segundo Hetman, isso indica que temos drones capazes de alcançar essa distância. Já sabíamos disso antes. Eles já atingiram alvos. Agora o inimigo deve entender que não há uma única cidade na Rússia que não possamos alcançar. Hetman destacou que, embora a Ucrânia possa atingir alvos profundos dentro da Rússia com drones, estes não podem carregar grandes quantidades de explosivos, o que é crucial para causar destruição significativa. O especialista também lembrou que o Mar Cáspio é uma base de lançamento de mísseis de aeronaves Tu-95MS, sugerindo que os russos devem reconhecer a ameaça potencial. Acho que os russos estão começando a perceber que drones podem atacar não apenas navios, mas também potencialmente alvos aéreos. Nossos drones já estão atacando drones russos, e acho que se um drone for controlado externamente, em vez de por um programa inercial interno, ele pode potencialmente ser guiado para atingir um bombardeiro. Isso é uma suposição, afirmou Hetman. Ele enfatizou que não estava afirmando a existência de tal tecnologia, mas não descartou que, se os drones podem alcançar e atingir alvos na água ou em terra, eles também podem atingir alvos aéreos. Pode não ser um meio de defesa aérea tão poderoso quanto nossos sistemas Patriot, ou outros complexos que usamos, mas seria desejável presumir isso, acrescentou Hetman. Este ataque marca a primeira vez que drones ucranianos atingem uma flotilha inimiga no Mar Cáspio. A flotilha em questão participou de bombardeios à Ucrânia, e o 1777 Regimento de Infantaria Naval, esteve envolvido em combates nas regiões de Kherson e Zaporizhia. A distância do alvo na cidade de Kaspisky, na República do Dagestão, Rússia, até a fronteira da Ucrânia, é de aproximadamente 1.500 quilômetros. De acordo com fontes da RBC Ucrânia, os navios lançadores de mísseis Tatarstã e Dagestã, bem como pequenos navios lançadores de mísseis do Projeto 2631, podem ter sido danificados. Mas e você, o que achou disso? Compartilhe sua opinião nos comentários. Gostou do vídeo? Deixe um like e se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu posto diariamente. Obrigado e até o próximo vídeo.